Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o abono do PIS para os nascidos em janeiro e fevereiro para quem é cliente do banco. Quem não é cliente vai receber o benefício a partir de quinta-feira. Os saques estão disponíveis até 28 de junho deste ano. Os valores variam entre R$ 84,00 e R$ 998,00. O benefício é concedido a quem recebeu até dois salários mínimos por mês e exerceu atividade remunerada por até 30 dias em 2017. É preciso ainda ser inscrito há cinco anos no programa e estar com os dados atualizados. Para saber se tem algo a receber, o trabalhador pode ligar para o número 0800 726 0207.